2021, ano novo já passou, fiquei loucão e dei um jet na minha quebrada Trombei uns mano, já toquei na mão, firmão, convoca as pretinha mais safada Que esse ano é nosso, vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso, todos os dias eu vou ficar louco Salve, salve família, estamos ao vivo pra todo o Brasil e todo mundo Que curte uma batalha de rima, certo? Batalha da Aldeia, edição 226 Especial, Batalha da Consciência A parada vai fluir da melhor forma possível Obrigado a todos vocês que estão conosco nessa segunda-feira abençoada Que todos vocês tenham uma semana repleta de luz e positividade, certo? Hoje tamo aí mano, com oito MCs bolados pra fazer uma batalha de tema E como vai funcionar galera? Batalha da Consciência Os dois primeiros rounds serão temáticos, temos aí temas que estão ali para serem sorteados E se acaso der terceiro round, o bicho pega e o sangue vai rolar, tá ligado? Daquela forma, mas pode ter certeza que vai ser em batalhas de arrepiar, batalhas de muito conhecimento Algo pra engrandecer nossa alma aí e agregar de fato pra cultura hip hop, certo? E mano, gostaria de agradecer a Casa de Cultura Street House Projeto Expo Hip Hop Online Que está realizando em conjunto com a Batalha da Aldeia Essa noite aqui maravilhosa Lembrando que hoje temos premiações para todos os MCs presentes Isso é muito importante É algo que nós queremos aí, se Deus quiser, esse ano, todos os dias de Batalha da Aldeia Tenhamos premiações para todos E como vai funcionar? Primeiro lugar leva R$ 1.200 Segundo lugar leva R$ 700 Terceiro e quarto lugar leva R$ 300 E do quinto ao oitavo lugar levam R$ 200 Isso é muito bacana família Então muito obrigado a Casa de Cultura Street House Projeto Expo Hip Hop Online Que através da Lei Aldir Blanc Está realizando em conjunto com a Batalha da Aldeia A edição 226 E ó, vou mostrar pra vocês aqui os troféus Tá ligado? Fecha pra essa câmera aqui por favor Olha esse troféu lindo Mostrar pra vocês aqui Mais pra trás Aqui F1 MDF, certo mano? Vai estar fortalecendo todas as edições da Batalha da Aldeia Com esse troféu lindo pro MC deixar na sua casa aí de recordação Ok? E além desse troféu hoje O nosso DJ Dunda fez com o maior carinho também Olha só, mano Esse daqui vai ficar pra memória, hein? Muito obrigado DJ Dunda Joga a câmera pro nosso DJ Dunda aí, mano Certo? Desde 2016 aí com nós Satisfação ter você conosco novamente Estamos bolando os projetos malucos aí Certo? Pra que esse ano de 2021 seja repleto de batalhas Não só de rimas, mas também do movimento Breaking aí Vocês que tiveram a experiência da BDA há 4 anos Sabe como que foi irado Ter aquela batalha 3x3 E quem sabe em breve, né Dunda? Vamos fazer um bagulho muito louco aí Né não? Tamo junto! E aí? Vou falar o nome dos 8 MCs aqui de hoje Big Mike WM WM Apolo Refel Do Rap Eagle Eagle Yong Yong Yenica Esses são os 8 MCs Convocados pra batalha de hoje Lembrando Que vai ser Votação tripla O que seria a votação tripla? Vocês Mais Dois jurados Também convidados Que são Jafari E Mike Zin Ok? Mike Zin de jurado E Jafari Também convidados pra hoje Pô Vem pra cá os jurados já Mano Pra sentar aqui Em seus lugares Vamos que vamos Pera aí Pera aí Rapidão Jafa Daqui a pouquinho vocês vêm Vou chamar os jurados daqui a pouquinho Pra ficar aqui Porque Hoje Diferentemente também De outras vezes Temos uma apresentação inédita De rap Pra vocês Tá ligado mano? Um grupo irado Vai se apresentar aqui agora E pô Isso é uma oportunidade aí mano De mais vezes rolar isso aqui Na BDA Tá ligado? Edições aí com Shows de abertura mano Então tá preparado E aí O bagulho vai ser louco hein galera? Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada